E aí, pessoal, pra você que acabou o Stranger Things e está aguardando muito pela parte 2, assim como eu, meu Deus, eu resolvi fazer esse breve vídeo falando do que eu achei dessa temporada, do que eu achei agora que eu me tornei fã só esse ano, infelizmente. Eu maratonei todas as temporadas numa semana pra assistir a quarta. Então, eu fiz vídeos de todas as temporadas, fazendo um flashback de tudo pra quem quiser assistir, mais ou menos de tudo, falando alguns pontos da série que eu achei bem interessantes, como as músicas, coisas, referências, mas é isso mesmo. Então, nessa quarta temporada, eu achei muito legal que eles usaram o Halloween e o Freddy Krueger como mais total, assim, a referência de tudo, né? Todas as cenas parecem que são baseadas nisso. Também, eles mencionam o Ted Bundy, que eu me surpreendi mencionarem isso. Tocou California Dream, que eu achei que não ia tocar. Baltimore Tarzan, que é uma música que eu não imaginaria também que ia tocar. Psycho Killer. Também tem uma cena ali que é total, assim, do Silêncio dos Inocentes, demais, que é quando a Nancy tá falando lá com o Victor. Então, gente, demais, né? E aí falam do Steve McQueen também, num episódio, Dreams of Little Dreams of Me, que isso tem uma relevância bem grande, né? Pra quem viu a série sabe o porquê. E eu queria comentar aqui que a Eleven é muito chata. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem. Ela tem uma vida muito difícil. Tem. Ela tem uma vida peculiar. Mas, meu Deus, ela é muito chata, porque ela quer ajudar as pessoas, mas aí, ao mesmo tempo, ela se revolta contra tudo. E aí, depois, já não sabe mais o que ela quer fazer. Meu Deus, às vezes, eu não tenho muita paciência pra ela. E eles cometeram uma gafe que, quando ela tava ali no comecinho da primeira temporada, pequena, ela mal falava duas palavras. E nos flashbacks da quarta temporada pro passado, ela fala direitinho. Isso foi uma gafe que cometeram. Mas, enfim, tô amando. Quero só ver o que vai acontecer nessa parte 2. Aguardem. E aí. E aí.